Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, rapaziada, então, agora há pouco começou a manutenção da próxima temporada do jogo. Muito em breve a próxima temporada já vai ser oficialmente lançada. Por enquanto, aqui no momento da gravação desse vídeo, os servidores ainda estão offline. Eu já quero pedir desculpas pela minha voz de sono, mas é inevitável, tá ligado? Então, nesse vídeo, eu quero comentar com vocês alguns detalhes bem interessantes encontrados aí nos trailers que a Epic Games já anunciou para a gente. Porque quando deu 13 da manhã, a Epic Games já divulgou os dois trailers dessa temporada, o trailer da história do jogo e também o trailer do passe de batalha. Então, nesse vídeo, eu vou comentar todos os detalhes importantes encontrados aí nesses dois trailers, ok? E eu também não vou colocar os trailers aqui nesse vídeo, porque eu posso tomar copyright, alguma coisa do tipo, mas o que eu vou falando, eu vou colocando a imagem aí na tela para vocês olharem, ok? Olhem só, mano, primeiramente, ele já mostra aí no trailer como que vai funcionar o tubarão, que vai ser o veículo lançado nessa temporada, e isso todo mundo já sabia. E olhem só, como eu já tinha comentado no canal recentemente, você vai usar o tubarão com uma vara de pesca. Ou seja, o tubarão vai te guiando, pelo jeito, ninguém vai controlar o tubarão, então vai ser uma parada meio aleatória, aparentemente, né? Mas quem sabe, você vai poder controlar o tubarão também, e você fica grudado nele com uma vara de pesca, digamos que prendendo o tubarão com a vara de pesca, e embaixo dos seus pés vão ter skis, né? Para você, digamos que, surfar em cima da água, como dá para ver aí nessa imagem. Eu acho que vai ser um veículo bem divertido. Aparece também em cima do helicóptero uma nova Renegade Rider, aparentemente é uma versão dela de lava, como dá para ver aí na imagem. Manos, eu achei essa versão muito linda, e vocês estão ligados que tem a versão de lava do Cão de Batalha e da Valkyria, que fazem parte de um pacote, né? Que lançou na loja por dinheiro. Então, será que eles vão lançar uma skin da Renegade de lava, que vai ser lançada na loja também? Ou será que vai ser um novo estilo para quem já tem essa skin na conta? E eu realmente estou acreditando que vai ser uma skin que vai ser lançada na loja, aí para todo mundo poder comprar, tá ligado? Mas por enquanto, é claro, nada 100% confirmado, e essa skin da Renegade não vai fazer parte do passe de batalha, ok? E dá para notar que ela está segurando também uma nova Espingarda. Então, eu já tinha comentado no canal que nessa temporada, nessa próxima temporada, possivelmente, uma nova Espingarda será lançada, e pelo jeito, isso realmente vai acontecer. Só que não é aquela Espingarda, né? Que eu tinha comentado com vocês, que foi encontrada dentro da sala do Midas, que já tinha sido encontrada também numa imagem do modo criativo, é uma Espingarda totalmente diferente, mas eu acho, antes que uma Espingarda vai ser colocada no cofre, já que essa nova Espingarda vai ser lançada agora, já no comecinho dessa nova temporada. Eu acho bem difícil a Epic Games manter três Espingardas no jogo, a Tática, a Pump e essa nova Espingarda. E eu estou acreditando, né, que por conta dessa aparência aí da nova Espingarda, a Pump vai ser colocada no cofre agora, já no lançamento dessa temporada, mas, por enquanto, nada confirmado, a gente só tem como saber isso, é claro, quando os servidores ficarem disponíveis, né? E, manos, olhem só, também tem uma cena que mostra aí o local que apareceu nos teasers, tá ligado? Aquele novo local, né, como dá para ver na imagem, ele é muito grande, então ele é meio que um lixão, né, misturado com várias coisas, é um local bem louco, tá ligado? E lembrando que logo depois que os servidores ficarem disponíveis, eu já vou postar um vídeo, né, mostrando todos os itens aí do passe de batalha, e logo depois eu vou postar um vídeo mostrando todas as mudanças no mapa, e esse local, com certeza, é bem importante. E já que eu falei agora em mudança no mapa, no finalzinho do trailer mostra o centro do mapa, né, no caso, a agência. E como dá para ver, manos, a agência mudou de novo, ela agora pertence ao time da Sombra. Então aquele informante, né, falou que isso ia acontecer, e realmente ele estava correto de novo, a agência nessa temporada vai pertencer ao time da Sombra. Mas como dá para ver, ela está bem diferente, tá ligado? Quando era aí do time Espectro. E, manos, uma coisa muito, muito importante, é que dá para notar que ao redor da agência, onde tem bastante água, tem vários locais submersos. Dá para notar, né, várias construções debaixo da água. Então, como eu já tinha comentado no canal, nessa temporada vão ter vários locais debaixo da água também. Uma parada bem, bem bacana para ser explorado, com certeza, aí nessa temporada. Eles também mostram no trailer, é claro, todas as skins, né, que vão fazer parte desse passe de batalha. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito das skins, né, afinal, logo depois, eu vou fazer um vídeo mostrando todo o passe de batalha. Mas como dá para ver nessa imagem aqui, já mostra todas as oito skins do passe. Na verdade, sete skins, né, que vão fazer parte do passe de batalha. E a skin secreta dessa temporada, que é a skin do Aquaman, como eu já tinha comentado no canal também. Bom, olhem só, uma skin do passe vai ser a skin da Engenheira, que já estava sendo bastante comentada agora, né, e isso foi confirmado completamente. Também tem uma versão feminina aí do Dark Voyager, que apareceu, né, em um dos teasers. E essa skin, mano, eu achei bem bonitinha até. Ela não é tipo aquela astronauta, que é só o traje do astronauta, tá ligado? Como dá para ver, ela vai ter, pelo jeito, uma versão que você pode usar sem um capacete, que eu achei bem, bem da hora. Também tem a versão feminina do Cavaleiro Negro, né, como dá para ver, a Cavaleira Negra, que tem um design, né, totalmente diferente. Na minha opinião, está mais parecida até, né, com a versão do Cavaleiro Negro, lá da temporada X. Também tem ali uma skin do Jonas e mais barbudão, né, que eu achei bem da hora até, apesar de ser um pouquinho simples. Também tem uma outra skin feminina, que pelo jeito vai ter outro estilo, que eu já vou mostrar mais para frente aqui no vídeo. Uma versão robótica do Miausco, que ele está em cima de uma moto. E essa skin apareceu no teaser, também anunciado ontem, pela Epic Games, e todo mundo estava pensando que ia ser um mascote, né, eu também pensava isso, ou quem sabe um mascote colocado no mapa, mas não, é uma skin do Paz de Batalha. Então o informante anônimo acertou de novo, é uma versão robótica, entre aspas, do Miausco, mas na verdade é o filhotinho do Miausco em cima de uma moto ali, né, que formou uma skin que eu achei bem daorinha até. Então está aí o Miausco novamente, fazendo parte do Paz de Batalha, e também lá no canto aparece uma outra skin masculina, bem simples até, tá ligado? E é claro, como eu disse antes, a skin secreta que está no centro da tela é a skin do Aquaman, uma parada bem bacana também. E tipo assim, mano, logo depois apareceu alguns estilos das skins, como dá pra ver, aquela skin, né, que parece ser bem simples, feminina, tem um estilo bem bacana, a skin masculina também tem um estilo muito insano, tá ligado? Então pelo jeito as skins desse Paz de Batalha vão ter vários estilos para você desloquear também. Depois dessa cena aparece a engenheira, e ela está construindo o que, mano? Aquela coruja robótica. Então a coruja foi invenção da engenheira, aí eu fiquei na dúvida, o que será que vai ser essa coruja robótica? Será que vai ser um azadelta? Vai ser um mascote diferente? Porque com certeza é um item no jogo também, tá ligado? Então a gente só vai saber o que é essa coruja, é claro, quando a temporada oficialmente, né, for liberada, pra todo mundo aí poder jogar. Então já deixe embaixo nos comentários o que você acha que vai ser essa coruja robótica, né, que no caso é a invenção da engenheira. E outra coisa que aquele informante anônimo acertou é o guarda-chuva customizável. O cara, na verdade, acertou tudo basicamente, né, que vai ser lançado agora nessa temporada, e ele tinha comentado um tempo atrás sobre um guarda-chuva personalizado. E eles mostraram sim no trailer do Paz de Batalha, e esse guarda-chuva, né, como dá pra ver, que ele vai ser totalmente personalizado. Você vai poder escolher entre vários estilos diferentes, ou seja, assim como a skin da Maia, um item totalmente personalizado. Mas lembrando que esse guarda-chuva vai sim fazer parte do Paz de Batalha. Então se você não comprar o Paz, você não vai ter esse guarda-chuva personalizado. Aí na conta eu, sinceramente, achei um item bem, bem legal. Vão ver, né, quantos estilos ele vai ter quando ele for liberado aí no jogo. E, manos, eles também mostram no trailer dessa temporada um novo veículo, que não é o tubarão, como eu já comentei agora com vocês, e sim carros, né, veículos, digamos que normais, tá ligado? Carro, caminhonete, caminhão. Ou seja, nessa temporada vai ser possível a gente dirigir os carros. E, manos, isso vai ser muito, muito legal, porque todo mundo sabe que tem muitos carros espalhados pelo mapa. Não sei se vão ser todos os carros disponíveis aí pra gente dirigir. Eu acredito que não, né, porque ia ser muita loucura, já que tem muitos carros aí pelo mapa. Mas, pelo jeito, vai dar pra gente dirigir carro, caminhonete, caminhão, o que tem vários deles pelo mapa. Então essa temporada, pelo jeito, vai estar repleta de veículos, tá ligado? Afinal, os helicópteros apareceram sim nos trailers, ou seja, os helicópteros vão continuar no mapa. Também aparece no trailer o barco, ou seja, o barco também não vai ser removido. Vai ter o tubarão, vai ter carro, caminhonete, caminhão. Então essa temporada, pelo jeito, a galera não vai ter que reclamar na questão de movimentação, né? E a última parada interessante que apareceu no trailer é esse novo item, manos, que aparentemente é uma espécie de meteoro. Eu não sei se é um meteoro que apareceu no teaser, lá embaixo, né, do braço aí do astronauta, porque, tipo assim, cai um meteoro numa cena do trailer e sai de dentro do meteoro vários tipos de capangas, entre aspas, já que são capangas diferentes, como dá pra ver na imagem de fundo. Não tem a aparência dos capangas, mas tem aquele ponto de derrugação na em cima da cabeça, ou seja, indicando que são bots, tá ligado? Então, pelo jeito, os capangas, sim, foram removidos do mapa dessa temporada, como era previsto, mas esse novo item foi lançado, que também tem bots aí dentro do jogo. Uma parada bem interessante pra testar no jogo, né, com certeza, quando os servidores aí ficarem disponíveis. Então, mano, esse vídeo foi só pra mostrar alguns detalhes bem interessantes encontrados nos dois trailers já anunciados pela Epic Games, o trailer da história do jogo e também o trailer do Paz de Batalha. Como deu pra ver, muita coisa nova vai chegar no jogo ainda hoje, tá ligado? No lançamento dessa temporada, novo estilo aí da Renegade Rider, uma parada que eu não sei se vai ser pra quem já tem aqui na conta, como eu disse, ou se ela vai ser lançada na loja, né, uma parada bem bacana, com certeza. Novo veículo, novos veículos, na verdade, várias mudanças no mapa, então fique ligado, porque hoje, né, com certeza, vão ter muitos vídeos ainda aqui no canal, mostrando paz de batalha, mudança no mapa e tudo mais. Então, se você quiser saber tudo dessa nova temporada, fique ligado no canal, né, com certeza, vão ter muitas coisas novas aqui hoje, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e também comente o que você achou dos detalhes encontrados aí nos trailers já anunciados pela Epic Games, e se você acha que essa temporada vai ser bacana aí ou não. E também mande pros seus amigos, né, que madrugaram aí essa noite pra ver o lançamento dessa nova temporada, pra todo mundo ficar sabendo aí desses detalhes encontrados aí nesses trailers. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falôs, e eu fui!